Meu nome é Edson, eu sou missionário aqui na cidade de Betânia do Piauí. Esse é um dos projetos que nós desenvolvemos para nos aproximar mais do pessoal aqui da cidade, em especial os jovens. Estamos tentando criar alguma modalidade de ensino e aprendizagem para que eles adquiram valores cristãos e ao mesmo tempo executem algumas atividades que possam render algum recurso financeiro para pequenas despesas do dia a dia. Nós estamos aqui indo para o Paixão, é uma comunidade que vem sendo atendida já há uns dois anos, onde o Paxentão construiu uma igreja, um pouco de voz, né? Esse setor é bem complicado, a estrada, como vocês podem ver, é uma estrada bem acidentada, por isso que a gente fala bastante a respeito da picape. Esse carro é um carro de pequeno porte, eu adaptei uma carretinha lá atrás, né? Como vocês podem ver, para poder transportar pequenas coisas que a gente precisa aqui no projeto e ao mesmo tempo poder atender algumas pequenas necessidades de traslado de peças, materiais que a gente precisa para poder usar na igreja, algumas tarefas. Aqui é uma comunidade rural, de criação de agropecuária, né? Criado de porte, principalmente de que é forte. É uma terra bem árida, já não chove aqui desde janeiro. Uma chuva regular, a terra está bem seca, de modo que a economia aqui é bem complicada. E a tudo isso é um projeto de plantação de uma igreja que a cada dia vem crescendo, para a glória de Deus, com auxílio às orações dos irmãos, aí de Pedro, também aqui de alguns irmãos aqui do Brasil, o apoio financeiro, o apoio psicológico até, quando a gente está desanimado de algumas atividades. E o apoio espiritual em específico é fundamental para que essa obra continue a produtificar. então Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela cooperação, pelo olhar carinhoso para um povo que tem muito a desenvolver ainda, mas que é gente por quem Deus entregou seu filho. o que tem muito a minha irmã milagreiro, o que é isso que você a liberou, o que é isso que acontece quando você faz isso que a gente está tremendo? galera, tem que ver o trabalho que tem que ver se não está tremendo e se devem bloqueando o link o link. Eu acho que é kamu hoof dönem e agora que ele quer dizer é por para você. Sua tira mesmo? Você tem o um produto que tem num produto único pracher de Stockbrosu.